Quanto maior a superfície de contato, melhor. Ah, pode tentar com o dedão também, tá irmãozinho? Mas vai digital, o dedão vai digital. Como é que escolhe o jogo? As fotos e os vídeos, eles estão aí na bola. A gente não tem jogo na íntegra, porque a gente não pode colocar todos por uma questão de direitos autorais. Olha o Barreira! O Barreira em 70, ele era o...